Fala aí Antônio Carlos, Valdir do acordeon aqui da parada, Valdir fala massa Então, dando uma passadinha aqui só pra dar um, fazer um comentário aí desse Tua palestra, sua conversa que você fez aí do profissão músico, né? Revista Ritmo e Melodia E dizer que muito boa, cara, muito surpreendente Surpreendente, eu sinceramente nem sabia que você entendia tanto dessa parada aí Tanto desse assunto aí Você manja bastante do negócio Muito boa, muito boa Verdadeira aula ali, tá? Verdadeira aula da parada Coisa de quem realmente conhece Porque você foi em todos os povos menores Você detalhou a coisa bem bonito Bem legal, bem bonito, né? Até parece que você, sua profissão principal, seu campo principal seria isso A música na prática, né? Porque a gente sabe, eu sei que você é músico também Que você pertence também a esse universo Mas não é a sua atividade principal, né? Não é a sua atividade principal Mas você falou como uma pessoa, um grande vivenciador Uma pessoa que não só conhece, mas que vivencia tudo aquilo Achei muito legal Muito bacana, viu? Muito bacana Uma verdadeira aula aí Meus parabéns, garoto Você entende muito desse assunto aí Aí, grande abraço Tudo de bom aí, é nóis Tudo de bom aí, é nóis Tudo de bom aí, é nóis Tudo de bom aí, é nóis